Neste vídeo mostraremos como é realizada a verificação dos atuadores de travão que desenvolvemos em Cujali. Estes atuadores e câmaras de travão são vitais para garantir a segurança e a estabilidade do sistema de travagem do veículo. Ter que gerar muita força de travagem exige que os componentes internos funcionem de maneira otimizada. Para isso, na equipe de engenharia eletromecânica desenvolvemos um banco de testes específico para estes produtos. Este banco é composto por um motor elétrico acoplado a um fuso guiado. Que fixa a posição da haste e uma célula de carga que é responsável por medir a força de impulso que gera o atuador. Além disso, graças a um controle totalmente automático, os dados do motor e dos sensores são coletados e exibidos em um gráfico simples e preciso. Este tipo de automatização nos ajuda a garantir que os nossos produtos atendam aos critérios de aceitação estabelecidos pelas normas SAI J1469 ou DIN 74060. Após esta verificação, os nossos atuadores são aptos para a sua montagem no veículo, garantido ótima durabilidade e funcionamento. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí